Foi o saudoso Aureliano Chaves, com sua mineirice clássica, nos bons tempos que política e ética andavam juntas, que disse a seguinte frase, a esperteza, quando é demais, acaba engolindo o esperto. Uma tremenda verdade, tanto que raposas afiadas estão atrás das grades ou amargando processos dolorosos. Mas será que apenas os políticos se dão ao luxo de trambicarem pensando em tirar proveito e depois ficam enrascados? Antes fosse, cotidianamente, muitos colocam a corda no próprio pescoço. O cidadão que compra um veículo abaixo do preço de mercado termina perdendo tudo porque descobre, só depois, que foi roubado ou a documentação não está em ordem. Outros adquirem itens baratíssimos, uma pechincha, e são processados por participação numa quadrilha. E tem um time, muita gente boa, que compra o contrabando sem nota ou garantia e a tranqueira montada com peças fajutas só funciona uma semana. A turma do isque falsificado é triste, pois a ressaca fica pior do que pinga fajuta. Olha, olho no olho, acorda. Quando imaginar que o vendedor é otário, você provavelmente é o bobo da história.